As matrículas para o primeiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino já estão abertas em alguns municípios aqui da regional de Santa Inês. Para saber como é que vai funcionar todo esse cronograma de matrículas, eu converso agora com a Maria Zuila, que é gestora regional de educação. Zuila, foi feito todo um cronograma por município para que sejam feitas essas matrículas, é isso? É isso sim, nós tivemos várias discussões e levantamentos que foram feitos por todos os municípios para que o próprio Estado pudesse criar as condições de matrícula da primeira série. Porque cada município terminou o ano letivo 2020 em dias diferenciados e tem município que ainda não concluiu o período letivo 2020. Então nós estamos aguardando, no caso nosso aqui de Santa Inês, Alto Alegre do Pindaré, Pio 12, Bom Jardim, Santa Luzia e Garapé do Meio, as matrículas vão ser no formato presencial diretamente no centro de ensino, nesses municípios. A URI Santa Inês, desculpe, o município de Santa Inês só começará dia 1º do 2º e as matrículas não são presenciais, elas vão ser online. Então a diferença entre alguns municípios que compõem a unidade regional vão ser matrículas presencial diretamente na escola, mas na sede Santa Inês a opção foi por matrícula online. Então começa, os pais já fiquem sabendo, os professores, os alunos, nós vamos ter matrículas online começando do dia 1º ao dia 5º do 2º. Isso aqui no município de Santa Inês? Isso no município de Santa Inês. Então, muita atenção aos pais, aos professores, à própria escola, certo? Nós vamos obedecer nos municípios onde vão ser matrículas presenciais toda a ordem de combate ao Covid. Nós vamos ter uso de máscara, uso de álcool gel e aconselhando já todos os gestores de não tumultuar na escola. Então eles vão fazer esse período de forma manhã, tarde e noite em um quantitativo específico de alunos. Então está sendo tomada todas as providências para termos matrículas da primeira série, garantindo todos os alunos a esta matrícula e também obedecendo todas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, certo? Com distanciamento e também com a utilização dos materiais de combate ao Covid-19. Certo. E quais são os documentos necessários na hora dessa matrícula? Ora, a matrícula precisa, a declaração da escola, uma declaração atualizada, depois os pais vão levar o documento original dos seus filhos, documentos pessoais, a IRG, CPF, certidão de nascimento. É bom também, comprovando de residência, precisa também, se ele tem qualquer programa social, ele levar o cartãozinho do programa social e a documentação de pais e de mães que vão ser exigidas perante a matrícula. Em relação às aulas, já tem uma data prevista para começar? Como é que vai funcionar? Ora, nós vamos começar nos municípios que começam hoje as pré-matrículas, dia 22 de fevereiro, certo? 22 de fevereiro. No município de São João do Caru, nós vamos começar apenas no dia 5 do mês 4. Tufilândia também, no dia 5 do mês 4. Bela Vista do Maranhão, nós vamos começar no dia 7 do mês 4. E Munção, no dia 16 do mês 4. Então, nós temos calendários distintos de matrículas e também de início do período letivo 2021. Qualquer dúvida, os pais podem estar procurando a diretoria da escola, né? Qualquer dúvida, a direção da escola e a unidade regional, nós estamos aqui e a escola também, né? Para dirimir qualquer dúvida que os pais tenham a respeito da pré-matrícula, de documentos e do período letivo 2021. Legenda Adriana Zanotto